Deus vai fazer a parte dele se você fizer a sua, ele não disse espera que eu vou até você, ele disse vinde a mim os que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Você só vai saber se é verdade ou mentira o que nós estamos apresentando se você vir aqui e obedecer, e se você vir aqui e obedecer e tua vida não mudar, eu como a Bíblia, eu rasgo a Bíblia, eu vou servir os espíritos. Bom dia, que Deus abençoe nessa quarta-feira, dia 23 de outubro de 2024. Mais uma vez, estamos aqui crendo contra a esperança, crendo contra a esperança, é isso mesmo, prepara aí o seu copo com água, sua caneca com água, uma vez essa água energizada, consagrada, ela vai servir como ponto de contato entre Deus e você, e é nesse momento que sinais, prodígios e maravilhas vão acontecer. Você pode escrever agora, aqui nessa barrinha de comentários aí, escreve agora o milagre que você precisa, o milagre que você deseja, qual é a área da sua vida que você precisa da intervenção divina, da intervenção de Deus, na saúde, no financeiro, no sentimental, no espiritual, no familiar. Ah, escreva, não custa nada, é só escrever, para um pouquinho e escreve, ó, eu preciso hoje, né, que essa porta abra, eu preciso hoje dessa solução no casamento, na vida sentimental, espiritual, e daqui a pouco nós vamos fazer uma prece, uma oração. Nós sempre iniciamos o dia apresentando a Deus os nossos primeiros pensamentos, as nossas primeiras palavras, esse devocional que nós fazemos aqui, é justamente para que a gente mantenha, mantenha essa comunhão com Deus. Isso aqui não é o culto da igreja, não é para você ficar só nisso, não, mas é para que a partir disso, desse momento, você se envolva mais com a fé, você se envolva mais com o mundo espiritual. Nós já chegamos à conclusão que sem Deus nada podemos fazer. Você pode ser capacitado, você pode ser doutorado nisso, PHD naquilo outro, pós-graduado em outra coisa, você pode ter diplomas, você pode ter relacionamentos com várias pessoas, um network maravilhoso, mas se Deus não for o mentor, o diretor, se Deus não for o principal na sua vida, nada disso adianta. Por mais que você conquiste o mundo perdendo a salvação, o que adiantou? Então, nós estamos aqui reunidos para falar de uma fé viva, não para falar de religião, não para falar de religião, mas sim para falar de uma fé viva, de um Deus vivo, de um Deus poderoso, que pode e quer transformar a sua vida. Só de você se inscrever aqui no canal, no nosso canal, no YouTube, só de você se inscrever, que também não paga nada, você já receberá uma cobertura de orações. Você quer ser coberto por orações para que Deus te blinde, te guarde? Como ele fazia com Davi, a Bíblia, Davi disse assim, Deus me cerca por trás, por diante e sobre mim impõe as mãos. Deus guardava Davi, Davi no meio da guerra, espada para todo lado, ele não era atingido, porque Deus cercava por trás, por diante, sobre ele colocava a mão. É o que Deus quer fazer na sua vida, na sua casa, Deus quer colocar a mão na sua vida. Você crê? Crê? Escreve aqui, eu creio. Vamos conversar aqui, escreve, eu creio, não tem problema não. Vamos ser participantes, mais participantes, né? Você pode também pegar o link dessa mensagem, dessa oração, depois encaminhar para os seus contatos. Mal não vai fazer, só vai fazer bem. Seja bênção na vida de alguém e com certeza Deus, ele irá lhe honrar. Não esqueça, prepara a sua caneca com água, nós vamos consagrar daqui a pouquinho essa água. A igreja, o Hospital da Alma, fica aqui na Avenida Amazonas, 1744, aqui em Belo Horizonte, esquina com Araguari. Hoje, quarta-feira, às sete e meia da noite, nós teremos uma noite de adoração, uma noite de louvor, uma noite de ensino da palavra. Deus, ele disse, buscar-me eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Se você fizer a sua parte, ele faz a dele. Aí nós temos membros virtuais, por conta da distância, pessoas que se deixam ser pastoreadas pelo Deus que está nesse altar, à distância, fazendo da sua casa uma extensão da Igreja Hospital da Alma. Pessoas que participam do culto, porque é transmitido ao vivo pelo nosso canal no YouTube, como se estivesse na primeira cadeira. E com certeza são abençoadas, são cheias da presença de Deus. Então você pode ser esse membro virtual também. Nós temos pessoas com essa fé bem definida, porque nada melhor do que uma fé bem definida, uma pessoa bem resolvida, do coração para dentro. É ou não é? Pessoas que dão o horário do culto, ela senta lá na sala, liga a televisão, ela pega a Bíblia, como se ela estivesse aqui na igreja. Ela se desconecta de tudo e de todos, e é para ficar em pé, ela fica, é para ler a Bíblia, ela lê, é para orar, ela ora, é para cantar, ela canta, é para fazer volta, ela faz, e assim ela tem sido abençoada. Pessoas bem resolvidas na fé, bem determinadas. Aí tem outros que já não são tão resolvidos. Nós tivemos pessoas que, ela começou a assistir online, fazer da casa uma extensão da igreja, aí alguém chegou e disse, ah, não é bom, é melhor você ir aqui perto mesmo, e não precisa, e ela ficou em dúvida, aí ela perguntou para a gente aqui no nosso WhatsApp, o que você acha? Eu acho que você tem que fazer o que você crê. Se Deus está te buscando, está te chamando para ser membro, para ser membro do Hospital da Alma, se Deus está te chamando para você semear nessa obra, nesse altar, tão logo você obedeça, você vai ser beneficiado, você vai ser honrado. Agora, a fé é sim, sim, não, não. Que passar vem do diabo, ou seja, a fé, ela não tem nada de dúvida, ela tem convicção, certeza. Você crê? Vai só. Age e ser forte. É o que a Bíblia nos ensina. É o que a Palavra nos ensina. Entendeu? Então, nós temos membros virtuais em vários países. A Igreja Hospital da Alma já está em vários países, porque essas pessoas fazem da sua casa uma extensão da Igreja Hospital da Alma. Nós temos no Brasil inteiro pessoas que são membros virtuais, que participam como se estivessem aqui. Pessoas que firmaram um pacto, um voto com Deus de ser fiel nesse altar. E quando elas fizeram esse pacto, esse voto de ser fiel, dizimista nesse altar, elas tiveram sinais, tiveram respostas. Eu tenho colocado antes do início do culto testemunhos de pessoas que firmaram o voto de ser dizimista fiel e foram bem-sucedidas. Tiveram sinais. Se elas permanecem fiéis, aí vão chegar os prodígios e vão chegar as maravilhas. Então, quando Deus te toca, essa vontade que você tem, essa vontade de semear, essa vontade de ser fiel nesse altar, essa vontade de vir aqui, essa vontade é Deus te chamando. Então, logo você obedeça, Ele te honra, Ele te abençoa. E você que tem testemunho e ainda não mandou o seu testemunho, grava aí, conta. Bem objetivo, fala, meu nome é fulano, mora em tal lugar. E quando eu firmei esse voto de ser dizimista fiel nesse altar, no Hospital da Alma, aconteceu isso. Conta o seu testemunho para que outras pessoas também sejam abençoadas, sejam beneficiadas através do seu testemunho. Tá bom? Então, vamos ler, vamos ler comigo hoje. Eu vou fazer o seguinte, eu já preguei aqui alguns versículos, não preguei? Hã? É só você crer. É só você obedecer. Só isso. Que a tua vida muda, a palavra se cumpre. Só de você falar agora, que vai estar hoje, às sete e meia da noite, buscando a Deus, eu já te dar ânimo, já te dar força, já te dar vida. Agora, nesse momento, receba a vida. Receba a força. Você toma a bênção. E se tem, preste atenção, você está com uma dor, dor física, essa dor vai sair agora. Você está aí angustiado, você está aí com a vida ao avesso, esse inferno vai acabar agora. Esse tormento vai acabar agora. Você crê nisso ou não? Crê? Pega uma caneca com água, um copo com água, que nós vamos fazer, nós vamos fazer a oração. E nesse momento da oração, você já verá a intervenção divina. Como sinal de que é Deus que está te buscando. Como sinal de que é Deus que está te chamando. Te chamando para esse propósito. Para ter uma nova história, uma nova vida. Se possível, feche os seus olhos. Em o nome do Senhor Jesus, ó Pai. Nós não estamos aqui falando com uma imagem fria, inanimada. Aqui nós não estamos falando com um pedaço de gesso. Não. Nós estamos falando contigo. Um Deus vivo, poderoso, para fazer infinitamente mais do que pedimos e mais do que pensamos. Então, como sinal da tua existência, do teu poder, toca agora nessa pessoa que se encontra doente, enferma, com dor, e que essa dor desapareça agora. Esse espírito de doença, eu ordeno, Satanás, espírito de doença, de enfermidade, sai desse corpo agora. A infecção sai daí. A depressão sai daí. O vício sai daí. A amarração, a maldição, o feitiço. Em o nome do Senhor Jesus, eu ordeno, sai agora do corpo dessa pessoa, da mente dessa pessoa, da vida dessa pessoa. Espírito opressor, depressor, maldição, em o nome de Jesus, sai agora. Seja livre aí onde você está. seja curado agora, seja livre, receba saúde agora, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, consagre essa água, que essa água seja energizada pelo teu poder, e ao beberem dessa água, que essa pessoa receba saúde física e espiritual. neste momento eu peço, meu Deus, ilumina essas pessoas, abençoa as famílias, guarda as crianças, abençoa os fiéis da sua casa, abençoa os dizimistas, aqueles que vêm semeando nessa obra, aqueles que têm uma fé bem resolvida, aqueles que têm uma fé, meu Deus, determinada, honra aqueles que estão te honrando, faça acontecer outra vez a diferença, entre quem te serve e quem não te serve, entre quem obedece e quem não obedece a tua palavra. Frustra os planos do diabo, meu Pai, e honra essas pessoas, que esse dia seja de boas novas, que essa quarta-feira seja de boas notícias, seja uma bênção para essas pessoas, abençoa os teus servos, abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo, o Senhor é quem nos guarda, o Senhor é quem nos protege, o Senhor é quem nos livra, o Senhor guarda a nossa entrada, a nossa saída, o Senhor nos guarda por trás, pela frente, sobre a gente, o Senhor coloca as mãos, ó meu Deus, nós entregamos todos nas tuas mãos, em o nome do Senhor Jesus, aí onde você está, respira fundo, receba a paz, receba a vida, fala meu Deus, abençoa o meu dia, abençoa a minha casa, abençoa a minha família, Senhor, receba a bênção de Deus, em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo, e quem crê, diga assim seja, amém, amém, beba dessa água com fé, seja abençoado agora, abençoado, se tinha uma dor, procura, pode apertar, mexe, anda, faz o que você não podia fazer, faz o que você não podia fazer, receba a vida, receba a luz, só de você se inscrever no canal, aqui no Youtube, nosso canal, IBP Formigone, você já recebe uma cobertura de orações, está bom, a igreja, está aqui a sua disposição, Avenida Amazonas, 1744, aqui em Belo Horizonte, ou você pode ser membro virtual, participando do culto virtualmente, às sete e meia da noite, nessa quarta, Deus abençoe, bom dia, Vícios, toda ação repetitiva que degenera a sua vida, caracteriza um vício, Bispo Formigone, que sobreviveu dependente de drogas como a cocaína, anfetamina, crack, maconha e álcool, está há mais de 25 anos, totalmente liberto dos grilhões da dependência entorpecente, e de suas terríveis ramificações, sem recaídas, e mantendo-se sóbrio e verdadeiramente curado até os dias atuais. Autor dos livros, A Última Pedra e A Mente de um Viciado, traduzidos para cinco idiomas, com mais de 5 milhões de exemplares vendidos no Brasil e no mundo. Pregador e palestrante de multidões, tendo viajado para mais de 40 países, levando a palavra de cura, apresenta para você, seu mais novo livro. Tratamento para a cura dos vícios. Sinta-se convidado e convidada, para conhecer como se ver definitivamente livre, daquilo que o aprisiona. Acesse agora, editora memórias.com, e aproveite esse lançamento, que vai mudar a sua vida, ou de alguém que está precisando, de socorro urgente. A CIDADE NO BRASIL